Alvaro, obrigado por seguir, querida. Santa Catarina, só posso para dar boa noite, minha querida. Oi, Valdemir, boa noite. Como você está? Floracino, buenas noches, tudo bem? André, boa noite, tudo bem? Cabelo sem brilhante, obrigado, Valdemir, querida. Obrigada, Valdemir. Beijos, querida, fica na paz. Valdemir, que era Ribeiro. Olha, fofa, linda, querida. Beijos, beijos. Só um pedejo. E hoje também, né, Lionel? Oi, Leonardo, seja bem-vindo. Beijos loucos, foi? Oi, carlinhos. Obrigada por seguir. Oh, so beautiful. Trabalhou muito hoje, trabalhei, você acredita? Ontem de noite, pra hoje, manhã, que você... Ah, sim. Muito bom. Olá, Lionel. Seja bem-vindo, como você está? Paradise. Flash. Flash, lights, lights. E aí, Eduardo, tudo bem? Está ótimo, está frio aqui, Eduardo. Sou sirzinho, Lionel, você é demais. Eu esqueci. Esqueci, bom, mas ainda deu tempo, né? Aqui em Glomenal está frio. Está mais? Imagino. Aqui está nove graus. Antônio, bem-nas-noites com vocês. Está mentis. Eu queria conseguir. Tadinho, você é o rindo, boa noite. Boa noite. Que frio é esse? Pois é, que frio é esse? Eduardo. Obrigada pelo coração, gente. Bora seguir com o Eduardo aqui, ó, gente. Ele é da minha cidade, mas ele está morando em Glomenal. Muito obrigada, Eduardo. Oi, Franklin. Boa noite. Sérgio. Obrigada para me seguir. E aí, Ney. Seja bem-vindo. E Javier, buenas noches. Galera, olha esse cabelo, gente. Meu Deus. Sou cirzinha online? Não. Sou cirzinha, amor. Amor. Oi, Julia. Buenas noches. Tu está? Arpi. Para conseguir. Obrigada. E Luto. Buenas noches. Disney Park. Seja bem-vinda. Olá, minha amiga, princesa. Olá, que tal? Oi, Ney. Coasta. Sou de Videira. E você? Sou de Marechá. Fui para o Romão, no Paraná. Manuel. Obrigada por me seguir. Muito obrigada. Oi, Bia. Tudo bem? Obrigada, Teddy. São seus olhos. Muito obrigada. É bem escuro aqui, né, gente? Tá bom, Ronei. O Ronei avisa até quando vai no banheiro, gente. Juliã, para conseguir. Oi, Roberto. Bem-vindo. Bem-vindo. Oi, Ricardo. Boa noite. A live dos olás. Olá, Felipe. No toalete. Laito, um braço. Consegui. Obrigada. Jesus. Jimmy Tarn. Lion. Obrigada. Gente, bora seguir o Lion aqui, ó. Muito obrigada. Muito obrigada, Lion. Muito obrigada, Lion. Oi, Alex. Buenas, tias. Como você está? Lion. Obrigada pelo café. Muito obrigada. É para eu animar, Lion? Lion, obrigada pelo Fuggy Hard. Muito obrigada, Lion. Obrigada. Edith bombando. É. Isaac, muito obrigada pelo lojinho. Muito obrigada. Gente, bora, bora seguir o Lion aqui, ó. Gente, muito obrigada, Lion. Você é demais. Muito obrigada. Alerte. Obrigada por me seguir, gente. Bora seguir o Lion aqui, ó. Muito obrigada, Lion. Muito obrigada, Lion. Você é demais. Muito obrigada. Hi, Shake. Hello. How are you? Gente, bora, bora, bora seguir. Lion, obrigada pelo coração. Muito obrigada. Alguém tem volante de combo para vender? Eu tenho um tio que está vendendo. Max, obrigada por me seguir. Muito obrigada. Marcos, obrigada por me seguir. Gente, bora, bora, bora seguir o Lion aqui, ó. Muito obrigada, Lion. Muito obrigada, gente. Bora, bora, bora seguir o Lion aqui, ó. Muito obrigada, Lion. Você é demais. Muito obrigada. Oi, jeta-sebra, bora, 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 bora seguir o Lion aqui, ó. Oi, jeta-sebra, bora seguir. Obrigada pelo café, o tanto... Ah, bebida de coco, batida de coco. Muito obrigada. Batida de coco é um acidente. Aconteceu uma batida de coco lá perto do meu serviço, ó. Lion, obrigada pela rosa. Gente, bora, bora, segura o Lion aqui, ó. Oi, Diego, tudo bem? Bom dia, menino, baby. Ayrton. Lion. Obrigada, Lion, pela rosa. Obrigada. Tem coisa que você já vai estar batida. Obrigada, Lion. Muito obrigada. Oi, Denise, seja bem-vindo. Oi, João. Amor, meu Deus, amor. Marcos, seja bem-vindo. Como você é isso? Bom, 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 bom. Eu lembro quando você começa a falar essas aí. Eu rachava o bico. E hoje em dia você fala. É como se fosse no começo. Oi, Sheik. I'm fine, you. User, tudo bem? Como você está? Só o Lion, pra atenção disso. Só o rachar os cocos. Meu Deus, o Balmir, gente. Oi, goi. Eu quero ver as notícias. Obrigada, Lion. Obrigada pela rosa, gente. Bora seguir o Lion aqui, ó. Olha. O Zerp, eu consegui. Lion, obrigada pelo café. Gente, bora, bora seguir o Lion aqui, ó. Obrigada, o Lion, muito obrigada. Eita, eita, eita. O Samba, eu consegui. Dentro do Palomir, aparecido. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Puxando. Hello, Toshik. Quer smartphone? K, K, K. Smartphone? Smart? Obrigada pela bomba. Obrigada, Lion. Eita, eita, eita. Obrigada. Gente, quantos presentes, gente. Quantos presentes, meu Deus. O Lion está maluco. Olha, Sandra, seja bem-vindo. Como você está? Lion, muito obrigada pelos presentes. Você é demais. Muito obrigada. Quem invadiu a preferência, ó. Lion, obrigada pela roça. Obrigada pela poção. Muito obrigada. Iris, boenas noites. Como você está? Buka, buka, Briar. Vamos seguir. Galera, estamos... Gente. Um louco. Quanto acidente. MC Carpitaria. É porque a gente está a 35 minutos e 76 abençoados. Já me seguiram, gente. É muita gente. Gente do céu. Lex, buenas noites. Como você está? Se você está com a si.